Fala galera do sétimo ano, beleza? Tudo em ordem com vocês? Tudo beleza em casa aí? Pessoal, na última aula de história, vamos falar de história hoje, tá? A gente tinha explicado para vocês aí, nós falamos bastante do que foi o renascimento, do que foi a arte renascentista, falamos de alguns principais aí, falamos lá do Da Vinci, falamos da questão da tinta óleo, falamos da arquitetura, falamos da medicina, matemática, da astronomia, dos avanços científicos que surgiram na época do renascimento, falamos qual foi o berço do renascimento aí na Itália, né? Todos esses pontos. Então, praticamente, a gente explicou toda a unidade de história sobre o renascimento, unidade 1, né? E nós paramos aí, lá na página 421, tá? Onde tem a escultura de Pietá, né? De Michelangelo aí, nós falamos desses vários pontos importantes da arte renascentista e falamos também da questão da literatura, né? Renascentista. Foi o nosso último ponto aí de parada, tá? Agora vamos fazer o nosso ponto de partida. A partir daí, a gente vai falar agora das atividades, que eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer nas atividades, né? Seguindo aquela ordem, a gente faz as atividades, aí vocês vão fazer o fechamento da unidade e o mapa mental sobre renascimento cultural. Esse é o nosso término da unidade 1, tá? Depois eu vou estar passando para vocês também, eu vou por algumas questõezinhas para treinar, né? Como se fosse uma avaliação nozinha, mas bem simples, que vocês podem estar construindo a apostila aqui, tranquilos, é importante você estar respondendo, tá? Mas aí vamos primeiro fazer a apostila. Então, o nosso primeiro passo agora é responder as questões da página 422, em sequência, né? Da 422 até 424. Acabando de responder isso, aí vocês vão estar fazendo o fechamento, né? O resumo no caderno, fazendo o mapa mental, e aí a gente vai começar, depois disso de correção, né? A contra-reforma, a reforma religiosa, lá na página 425, tudo bem? Vamos fazer a 22 agora, vamos lá. Primeira pergunta, pessoal, na página 422 é a seguinte. O que foi o renascimento? Essa pergunta é bem clara, objetiva, você vai falar, foi um período, aconteceu isso, foi isso, isso, tal, dos anos tal, do tal, com tal ideia principal. Pronto. É uma questão bem objetiva, bem simples. O que foi o renascimento? O que a palavra renascimento remédio? Aqui você pode estar falando do cultural e científico, mas também pode citar o urbano e comercial também, tudo bem? Aí vem a 2. Qual a importância do renascimento? Essa questão, pessoal, a 2, na página 422, qual a importância do renascimento? O que é que hoje, no século XXI, né? 2020, nós estamos aqui online, vocês me vendem aí por vídeo, por que nós estamos estudando o renascimento cultural e científico comercial e urbano? Por que nós estamos estudando uma coisa que já passou? Qual que é a importância para nós hoje desse tema? Será que hoje nós usamos ideias científicas? Será que a ciência é importante hoje? Será que as artes, a parte do comércio é importante hoje? Então, vocês vão colocar a resposta de acordo com o pensamento de vocês aí, qual que é a importância do termo renascimento, né? Como época, como questão cultural, como parte histórica. E a 3, pessoal, por que aconteceu uma ruptura entre o pensamento medieval e o pensamento moderno, né? Tem até um quadro na pochila que diferencia os dois. Ou seja, por que que rompeu? De um lado ficou a Idade Medieval lá, aquele pensamento mais antiquado, e aí, pá, surgiu uma coisa nova, que é o pensamento moderno, com uma maneira diferente de ver as coisas, de ver a religião, né? De ver a cultura, de ver o homem. Então, pensem um pouquinho, respondam pra mim aí, qual que é a diferença entre um e outro? A diferença entre o pensamento moderno e o pensamento medieval, tá bom? Isso aí na questão 3. E agora a questão 4, pessoal. Que grupo social deu origem a essas novas ideias? Porque essa é muito fácil, pessoal, né? Aquele grupo social que surgiu, aquele grupo social que ia buscar os produtos de um preço, vendia pelo outro, né? Conseguiu um lucro aí. Que grupo social é esse? E por que que eles valorizaram a questão cultural? Eles valorizaram a questão de novas ideias, tá? Esse vai se responder a 4. A tarefa, pessoal, acho que é mais fácil que tem pra fazer, né? É moleza a questão 1 aqui. Pergunta seguinte, ó. Período em que várias ciências, como medicina, astronomia, física, entre outras, alcançaram um notável desenvolvimento. Você vai anotar os três períodos. Tem A, B, C. Só descrever qual que é. Fazer um xzinho aí, uma alternativa correta. Essa é muito fácil, cara. Não entendo como que é uma questão tão fácil dessa. É muito, muito boa essa questão. Muito moleza pra fazer. Dois. Período histórico que reflete a capacidade da razão humana para se desenvolver em todos os ramos do conhecimento. Muito fácil também. É só dar A, B, C. Muito moleza essa questão. É só fazer um xzinho na questão correta aí. A 3, pessoal, ela parece um pouco mais complicada, mas ela também é muito de boa. Aqui tem um mapa aí, ó. Tem um mapa, ó. Na 3. A 3 tem um mapa aí, né, que representa a região da onde era a difusão do renascimento e do humanismo, ou do humanismo-renascimento. Você tem uma linha verde aí que mostra as principais áreas de difusão do renascimento italiano. E onde tá a bolinha rosa, os principais centros artísticos. Percebem que ele se espalhou, né, da Itália pra toda a Europa. E aí você vai escrever pra mim aí, ó, a pergunta. Onde se concentrava? Quais eram as cidades? É moleza, pessoal. É só pegar as cidades que estão aí em rosa e colocar abaixo nessa linha. Tem uma linha logo de baixo. Escrever quais são as cidades e os países que se concentram aí as áreas da difusão do renascimento e do humanismo, né. Tudo bem? E a questão 4, pessoal. Imagine que você é um rico burguês italiano do século XVI, né. E realiza as seguintes atividades. Depois de investigar a obra dos artistas no período, você deve escolher um deles para patrocinar. Então você vai pesquisar aí. Vamos supor que você é um burguês italiano, tem muita grama, tem muito dinheiro e vive lá na época do renascimento. E você quer participar do renascimento de uma maneira. O que você faz? Primeiro você vai investigar e vai conhecer vários artistas. Então você vai pesquisar Michelangelo, Donatello, Rafael Sanzio, Rafael Sanzio, aliás, né. Vai pesquisar o Bonarotti, vai pesquisar vários tipos de, várias pessoas que faziam o renascimento. Pode ser também na arte renascentista, nos quadros, nas pinturas, nas artes aí de modo geral, tá. Qualquer um deles aí, até se você quiser pegar o nome da Sartaruga Ninja, pegar um exemplo lá, pode usar. Tem vários artistas aí. Pegando esses artistas aí, pessoal, qual deles você escolheria para decorar a sua casa? Ou seja, você vai escolher um desses caras. Vamos supor que eu escolhi o Leonardo. Então o que o Leonardo vai decorar na minha casa? Eu quero que ele faça lá as peças de decoração da minha casa. E aí, depois que você escolheu esse cara, você vai falar um pouquinho da vida dele. E colocar, ó, que motivações você teria como burguês para se interessar por essa arte. Por exemplo, se você escolheu a obra de Michelangelo, que motivação você teve para escolher a obra de Michelangelo? Que motivação você teve para escolher a obra de Donatello, né, a obra de Leonardo da Vinci, né. Então você vai escolher algum artista e falar por que você escolheu ele. Essa é a questão 4. Uma questão bem simples, não tem certo ou errado, de acordo com o artista que você escolher. Beleza, pessoal? Essa é a questão 4 aí. Na questão 4 já acabou, 423, agora 424, pessoal. Na 424, vocês vão estar falando sobre os três tipos de pontos que a gente aprendeu importante aqui. E vai estar fazendo um resuminho, como se fosse um dicionário histórico, né. Então você vai falar sobre humanismo. Vamos falar o que é humanismo. Quando ele surgiu, tá, ele vai de encontro com quais ideias aí e quais são os pontos históricos e científicos que abordam o humanismo, tá bom? Esse é o primeiro quadro aí. O segundo quadro, sobre o renascimento. O que é o renascimento? Quando surgiu, qual que é a mentalidade dele? Mesma coisa, né. E colocar os principais pontos aqui da renovação das artes, né. E por que fala renascimento? Eu não esqueci de explicar isso nessa questão da 424, sobre o renascimento. Por que que fala-se renascimento? Porque se, pra renascer, tem que morrer alguma coisa, né. O que que renasceu nesse período? Qual foi a nova ideia que surgiu nesse ponto, tudo bem? E aí, o último aqui, minha opinião sobre o renascimento. Essa questão é pessoal, mas você pode estar destacando aí o que que você entendeu de renascimento. O que que você acha? Acho que o renascimento é importante estudar? Você acha que é uma época que realmente mudou a humanidade? Acho que passamos, você sai de um período histórico ruim ali, né. Como se consideram, né. Com pestes, com questão de doenças, de epidemias. E aí, depois daquela epidemia, vem algo tão bom que surge aqui. Algo novo, algo de ciência, de cultura, algo de arte, de beleza, né. Valorizando o ser humano, valorizando as questões históricas. Questões de mudança de hábito da sociedade, de coisas mais boas que surgem ali nesse período. Será que após essa Idade Média, Medieval, após essas epidemias que teve, surgiu algo tão bom? Será que é necessário estudarmos isso? Será que é bom a gente saber que na história teve coisas ruins que aconteceram e logo depois teve coisas boas que mudaram a forma de vida da sociedade? Essa questão é sua opinião. Essa questão você vai estar colocando aí de acordo com o que você acha da importância de estudar a história. A importância de estudar um período que teve uma composição tão grande que foi aí da Idade Média para as Navegações e depois para o Renascimento. Essa questão é sua opinião. É o que você acha. A pessoa não está em certo e errado. Mas o que você acha? Por que é importante estudar a história? Tudo bem? Esse é o ponto da 424 aí na última questão. E aí, pessoal, a gente finaliza aí, aliás, os exercícios da parte 424. Vocês têm aula de hoje aí, na terça-feira. Vocês têm terça, quarta, na quinta-feira a gente vai estar fazendo a correção no vídeo. Tá? Então eu vou vir com a correção dessas questões. Vocês têm dois dias para estar fazendo essas duas páginas e meia aí. São bem pouquinhas coisas, né? Tem 424, 22. 22 tem quatro questões. Aí tem mais duas alternativas. A 423 é moleza. Tem um mapa e uma questão para vocês fazerem de qualquer opinião de vocês. E a 424 é três pontos também. Então dá para fazer tranquilo aí esses dois, três dias aí. Dois dias, né? Esses dois dias, né? Hoje, né? Tem mais um dia depois na quinta-feira. Aí vocês vão vir com a apostila já feita na quinta-feira, né? Quinta-feira eu vou corrigir oralmente com vocês. Eu corrijo a parte oral, falo as respostas para vocês. A gente faz um debatezinho falando os principais pontos. Quem quiser participar também do plantão de dúvidas para comentar sobre isso, sobre o que viu. Falar a questão de qual artista pesquisou aqui, de qual falou, de qual que era a opinião para decorar a sua casa se estivesse no século XVI. E aí depois disso a gente faz a correção, tá? Espero que vocês façam também um mapa mental, tá? Mas antes eu vou apentar o fichamento. Eu preciso falar. O fichamento. Faz um fichamento no caderno, anota os principais pontos. Renascimento, o que foi, tal, tal, quando foi. Arte nascentista, as ciências que surgiram, astronomia, medicina, todos os pontos que surgiram fortes nessa época aí. A nota é no caderno. Fichamento bem básico, mas bem direto, bem focado. Colocou o fichamento no caderno certinho. E aí faz um mapinha mental, né? Renascimento, cultural e científico, ou artístico e cultural. Aí o termo que vocês podem estar usando, qual que é o importante, o termo bem grande no meio, é renascimento. Colocar artístico, cultural, ou cultural e científico, também é o mesmo ponto, a mesma ideia, foco aí, tá? Colocou o renascimento, coloca os principais pontos, artistas, o que viu, e aí finaliza o mapa mental. Eu vou estar colocando no plural para vocês também em breve algumas questõezinhas aí, um tipo de uma provinha online, que vocês vão querer estar consultando a apostila para responder, mas é importante responder com as palavras de vocês, pode escrever digitando aí com as palavras de vocês, tá? E aí na próxima aula a gente vai abordar o termo reforma religiosa e contra-reforma. Logicamente na próxima aula após a correção, tá? Vamos seguir aí o padrão certinho da apostila de página por página para não ter erro para não falar nada para trás, tá? E me ajudem aí, pessoal, a gente vai dialogando, participando do plantão de tira dúvida de história, vai dando foco aí nas questões, vai lendo a apostila, vai explicando aqui, vou explicando para vocês, a gente vai ficando tudo fácil aí, tá? Para quando a gente voltar presencialmente, está todo mundo craque, afiado no assunto e ninguém fica para trás. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de hoje, essa foi a videoaula de história, tá? Na próxima aula vamos fazer a correção dessas páginas, então só para a gente dar sequência pela próxima aula, a correção da 422 até 424, tudo bem? E a gente por diante aí. Obrigado, pessoal, pela atenção, um abraço a todos do sétimo ano aí, muito trabalho de vocês e até a próxima aula de história.